Olá pessoal, tudo bom aí com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês aí trazendo o melhor notebook, quais as melhores configurações de notebooks para estudos, para sua faculdade, você vai iniciar o ano aí, seu próximo semestre, ou se você está iniciando o curso agora, talvez você precisa de notebook. notebook para estudar, fazer seus trabalhos, pesquisas, enfim. Eu vou trazer nesse vídeo para vocês algumas sugestões, lembrando que esse vídeo não está fazendo propaganda para nenhuma marca, nenhum site, isso aqui é simplesmente um vídeo de ajuda para as pessoas que estão procurando e não sabem qual notebook comprar, qual o melhor marca, qual a melhor configuração. A gente vai mostrar aqui nesse vídeo para vocês algumas sugestões e se você tiver algum modelo que você tem dúvidas se é bom ou não, se você não entende muito das configurações, deixa nos comentários abaixo aqui o modelo do notebook ou o link da página que você quer fazer análise, a gente vai tentar fazer para você aí. É claro que não vamos conseguir fazer para todos, pode ser que tenha muitos comentários, mas vamos fazer o possível para atender vocês e se tiver mais alguém também que nos visitar aqui e entender essa parte, pode também estar ali ajudando. Então por isso é importante o seu comentário aí abaixo do vídeo. Vamos lá então? Deixa o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Então eu estou aqui pessoal com o site do Zoom, eu costumo utilizar aqui para fazer comparação de preços entre lojas aí, é bem interessante, mas você pode também estar acessando esses sites mais conhecidos como Casas Bahias, Magazine Luiza, Americanas, tem vários sites que você pode estar pesquisando e se não vai influenciar. Se for um site conhecido, geralmente eles entregam certinho, não vai ter nenhum problema. Então o interessante é você encontrar o modelo, o modelo ideal para você, para o que você vai trabalhar e dessa forma o site não vai importar muito não. Se for um site de confiança, você pode estar fazendo a sua compra. Então pessoal, aqui no site do Zoom, que é um site comparativo, ele na verdade não vende os produtos, ele compara preço entre lojas. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em notebook, no site zoom.com.br e já tem aqui alguns modelos, mas eu vou clicar aqui em filtros notebook. Vamos lá pessoal, aqui já de início ele mostra os mais vendidos, notebooks sem oferta, enfim, não vai interessar muito para a gente. Vale informar para você o seguinte, vai depender do tipo de curso que você está fazendo. Se você, por exemplo, está cursando alguma faculdade para design gráfico, para desenvolvimento de software, de games, ou se você precisa de uma configuração mais pesada, por exemplo, programas em CAD, geralmente exigem bastante notebook, então você precisaria de uma configuração melhor. Mas esse vídeo específico é mais para pessoas que estão fazendo faculdade aí, que precisam fazer pesquisa na internet, editar documentos em Word, programas básicos mesmo pessoal, funções, atividades básicas aí no computador, para quem vai fazer, por exemplo, pedagogia, administração, áreas que não necessitam de softwares mais avançados aí para o computador. Se esse for o seu caso, eu vou trazer alguns modelos aqui interessantes para você, então vamos lá. Aqui na lateral esquerda, tem várias configurações aqui para o seu notebook. Primeiramente tem um tipo aqui, se você quer um Ultrabook, Macbook, Netbook, tem várias opções, mas a gente vai deixar selecionado o notebook mesmo, o Ultrabook vai ser um pouco mais caro, Macbook também muito mais caro, Netbook não interessa muito para a gente estar conferindo aqui. E processadores pessoal, vamos lá. Eu aconselho, como você vai precisar de um computador básico e você está atrás de preço baixo e qualidade, você não precisa estar selecionando aí um 3, um 5, um 7 que é mais avançado e vai sair mais caro. Eu aconselho para você aqui, clicar em mostrar mais, e tem uma nova série de processadores Pentium pessoal. Esse Intel Pentium antigamente era muito lento, mas atualmente são processadores muito bons pessoal, aí para quem vai estudar o Pentium. Tem o Celeron também, novos processadores Serum, que também veio com uma configuração legal. Não vai ser tão rápido assim, mas para ter um preço razoável e você conseguir aí ter um bom rendimento para os seus estudos, para o seu trabalho, você pode estar colocando um Pentium, por exemplo, o Pentium, eu fiz uma comparação aqui, o Pentium N3710 com o Celeron N3060, que tem pouca diferença de preço, porém, o Pentium tem uma configuração muito melhor, ele tem 4 núcleos, enquanto o Celeron tem 2 núcleos. Aqui a frequência é a mesma, mas a frequência de aumento, o Pentium é um pouco melhor. E por aí vai pessoal. Então se você está pesquisando um notebook e apareceu outro processador aí, e o preço está bacana para você, acesse o site aí, arc.intel.com, e você vai conseguir fazer a comparação entre os processadores pessoal, aí você vai ter uma ideia de qual é mais interessante para você, se você está comparando processadores. Por quê? Geralmente eu foco mais em processador, porque memória, geralmente notebooks hoje, os mais básicos, já vem com 4 GB de memória, é mais que o suficiente aí para quem quer estudar, para quem quer fazer pesquisas, enfim. Então, 4 GB é mais que o suficiente, e caso você queira a memória, você pode aumentar futuramente. Você pode comprar um Pentium de 4 GB e colocar e formar 8 GB, ou se já tiver 2 GB de 2 GB, você tira fora e coloca um de 8 GB, enfim. Você pode estar mudando, mas o processador, infelizmente, ele é, geralmente, acoplado na placa, e tem a questão de incompatibilidade também. Então, é mais complicado você ter que substituir o seu processador. Então, por isso, eu prefiro focar mais, no caso do notebook, em processadores. Se você comparou e encontrou um processador bom, as demais configurações não importam muito. Por exemplo, HD. HD, pessoal, se você encontrar HD de 320 GB, ou até menos, já é mais que o suficiente, porque para você encher um processador de 500 GB de arquivos, é muito arquivo, pessoal. Só se você baixar muitas músicas, filmes, jogos, e mesmo assim, ainda vai ser difícil você encher um HD de 500 GB. Então, quanto menor você encontrar, melhor. Vai ser mais barato e não vai ter interferência na velocidade e no desempenho do computador. A diferença que vai ter é se você encontrar com SSD. O SSD, sim, vai ter um desempenho maior, uma velocidade maior, mesmo que com armazenamento menor. Só que você precisa tomar cuidado com notebooks que usam armazenamento em nuvem. Geralmente, tem alguns notebooks, por exemplo, da Positivo, se não me engano, esse notebook aqui, é um exemplo. Não tenho certeza, pessoal, mas eu peguei o notebook aqui para formatar um tempo atrás, e a maior dor de cabeça, não tem praticamente nada dentro do notebook. É basicamente um tablet e o armazenamento, geralmente, é 32 GB, pessoal. Mesmo sendo um MMC ou um SSD, 32 GB é muito pouco para você estar utilizando aí, pessoal. Então, não recomendo esses notebooks aí com armazenamento em nuvem. O Chromebook é um exemplo de notebook aí que vem com armazenamento em nuvem. Não acho bacana, então, aconselho você pegar, mesmo que seja HD, não seja um SSD, você procure aí um armazenamento inferior a 500 GB se você encontrar. Mas, se não, o 500 GB é mais que o suficiente. Então, pessoal, temos aqui alguns preços. Por exemplo, aqui temos... Vamos dar uma olhada aqui, eu vou indicar algum para você. Olha só, pessoal, esse é o processador que eu fiz a comparação ali, ó. É o Pentium 3710. Esse está com 4 GB, como eu falei para vocês, já é mais que o suficiente. Caso você queira, você pode estar fazendo upgrade futuramente, colocando mais um Pentium. E tem 500 GB de memória. É um excelente computador e está aqui por 1.500 reais. Vamos ver qual que é a loja. Aqui tem 6 lojas confiáveis que foram encontradas aqui, você pode estar comparando. Americanas, Casas Bahia. Aqui com 1.800, 1.800, 1.509. São preços mais acessíveis aí. Vamos ver se a gente encontra. Ok, vamos dar uma olhada aqui no Celeron. Vamos ver o Celeron, pessoal. É um processador um pouco mais lento do que esse Pentium. Mas vamos conferir aqui o preço, o Celeron. Olha só, pessoal. Aqui o Celeron, mais ou menos, com a mesma configuração. 4 GB de memória, HD 500. Está 1.350. Porém, é um processador um pouco mais lento, pessoal. Mas como é para você estudar, não vai ter tanta diferença, sim. Temos aqui o N4000, que é um processador Celeron também, mas um pouco melhor. E aqui é interessante também que é um HD de 1 TB, mas não vem ao caso. Não aconselho você comprar uma mesma configuração e mais caro por conta do processador. Porque, como falei para vocês, é praticamente impossível você encher um HD de 500 GB. Então, tem aqui também o Celeron 3865U, 4 GB, 500 GB de HD por 1.517. Nesse caso, eu aconselho para você o Intel Pentium. Vamos comparar aqui o Celeron 3865U. Vamos fazer a comparação. Vou limpar a lista aqui. 3865U. Vamos comparar com o Pentium N3710. Vamos comparar esses dois. Ainda assim, o Pentium me parece ser um pouco melhor, pessoal. Quatro núcleos, quatro crids e o Celeron está com dois núcleos apenas. A frequência de aumento de velocidade do processador é a mesma. Porém, a frequência baseada em processador, o Celeron é um pouco melhor. Mas, como tem apenas dois núcleos, acaba saindo mais lento, pessoal. O Celeron 3865U é um pouco mais moderno. O Celeron já aceita memória DDR4, enquanto o Pentium DDR3, mas não vai ter tanta influência assim. Enfim, pessoal. Ainda assim, o N3710 sai melhor em computadores de entrada. Notebooks com preços mais em conta para estudos, para trabalhos básicos. Processador é o mais importante, que você precisa estar comparando. Vamos lá, pessoal. Na parte de marca. Geralmente, eu foco mais nas configurações, mas a marca influencia na parte de, por exemplo, carcaça do notebook, a tela ali não abriu, fechada a tela. Às vezes, costuma dar problema em notebooks com marcas inferiores. Teclado costuma dar problema. Touchpad, enfim. Então, por isso que é bom, além da configuração, você conferir a marca, pessoal. Na parte de desempenho, você vai prestar atenção nas configurações, como eu falei, principalmente em processador, memória nem tanto. E HD, muito menos ainda. O principal é o processador mesmo. E a marca, eu recomendo aí, Samsung, Lenovo também é um notebook que está saindo bastante, LG, tem o Dell também, só que são notebooks mais caros, é claro. Então, vai depender do seu orçamento. São marcas excelentes aí, pessoal. Então, fica aí essa dica para você. Lembrando que se tiver alguma dúvida com relação a algum notebook aí, pode deixar nos comentários abaixo. A gente vai tentar esclarecer para você e espero ter sido útil aí com esse vídeo para ajudar na decisão na hora de você comprar um novo notebook aí para os seus estudos. Então, ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar a gente e os nossos próximos conteúdos aí que a gente vai trazer no canal. É importante você se inscrever e, se possível, compartilhe aí com seus amigos. Se você tem algum amigo que está estudando também, procura algum notebook, compartilhe aí, envia para ele através do WhatsApp e redes sociais. Compartilhe, porque além de ajudar o seu amigo, vai ajudar a gente também no crescimento do canal. E não se esqueça do seu like. Clica no joinha abaixo aí, não vai custar nada e vai ajudar a gente demais, pessoal. Grande abraço, até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus